Pessoal, e eu continuo nesse editorial aqui fazendo a cobertura completa sobre a CPMI que acontece no Congresso Nacional e sobre a CPI que acontece na Câmara do Distrito Federal. O que aconteceu foi que a CPI lá de Brasília, dos deputados distritais, já chamou o Gonçalves Dias. E isso aqui causou um desespero enorme, mas gigantesco no governo, porque mostrou o despreparo do Gonçalves Dias em dar respostas. Lá, a oposição deitou e rolou em cima dos argumentos do Gonçalves Dias. Tanto é que até o pessoal do Lula não conseguiu defender o Gonçalves Dias. Lá, há uma maior independência e eu confesso a vocês que eu fiquei surpreso, porque o Chico Vigilante é do PT. E mesmo tendo essa autonomia, tendo essa vinculação ao PT, ele vem tomando uma certa autonomia. Tanto é que o Gonçalves Dias foi convocado. Diferente do que aconteceu lá no Congresso Nacional, que tentaram blindar o Gonçalves Dias. Mas tem gente que continua blindado. Por exemplo, o próprio Flávio Dino ainda está blindado. Estão chamando coisas que não tem nada a ver, como aquele cara do homem bomba lá, da bomba do que aconteceu. Não tem nada a ver com o 8 de janeiro. E o povo quer saber o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E olha só, vou trazer um trecho em que um deputado pressionou o Gonçalves Dias. E aí, lembra daquele fato que eu sempre disse para vocês, quantidade versus qualidade? Está desesperada a oposição, porque o Gonçalves Dias vai depor. E quando ele depor, a oposição está se aprimorando. A fala do Silvenei Vásquez, por exemplo, colocou a situação, a base do governo, em xeque. Porque eles não tinham um preparo suficiente para estar fazendo os requerimentos. Ou seja, o que aconteceu foi que a CPMI, e tanto a CPI, está servindo como holofote para mostrar tudo aquilo que aconteceu. Embora a mídia esteja escondendo, embora ela não esteja dando o verdadeiro resultado do que está acontecendo. Mas, no final das contas, o jogo está virando. O povo está vendo o que está acontecendo. E é isso que eu vou falar com vocês nesse editorial agora. O Ed Raposo, ele é um influenciador. E eu peguei o Twitter dele aqui para fazer uma análise aqui que eu achei muito interessante. Apesar de eu não usar essa linguagem, o Ed Raposo escreveu aqui que o Gonçalves Dias está com a rosquinha que não passa nem pensamento. Ou seja, ele está preocupado. No meu ponto de vista, o que ele quis dizer é que ele está preocupado demais. Está, sem sombra de dúvidas, desesperado com o que está acontecendo. Ainda por cima, é um despreparado. Retrato fiel da decadência técnica e moral do Exército Brasileiro. Se a oposição trabalhar em conjunto, combinando as perguntas estrategicamente certas, o passarinho vai cantar. Parlamentares, se reúnam, montem um plano e se preparem. É aquilo que eu venho falando para vocês, não é de hoje. Já há dias eu venho falando. A questão técnica versus a quantidade de deputados que eles têm. Eles têm mais deputados, têm mais senadores. Mas a direita é preparada para esse embate. Embora a mídia vai esconder, embora o sistema vai passar pano, mas o cidadão brasileiro tem a obrigação moral de mostrar a realidade. Se tiver que pagar, que paguem. Foram bolsonaristas? Paguem. Foram esquerdistas infiltrados? Paguem. É isso que o cidadão brasileiro quer saber. Mas a oposição está conseguindo puxar. Lembra do caso do blog do Noblar? Que quando o Anderson Torres foi preso, ele falou o passarinho vai ter que cantar ou não sai da gaiola? Pois é, tem um passarinho solto que já começou a cantar. Que é o G. Dias. No primeiro aperto, ele começou a falar. E eu vou falar disso mais com vocês, se não nesse em próximos editoriais. E aí a gente vai, inclusive, mostrar uma matéria do Metrópolis que começou a já pender para o outro lado. O próprio estadão já falou opa, eu não compro essa ideia do governo, que o governo é vítima mais. Então, tem coisa acontecendo e a gente precisa falar disso aqui. Essa aqui é a oitiva do deputado Joaquim Roriz Neto, que é do PL, da oposição, ele não é deputado federal. Ele é deputado do Distrito Federal, assim como a Paula Belmun. E lembrando para vocês que eles são minoria, são pouquíssimos de oposição dentro da CPI lá de Brasília, assim como acontece na CPMI do Congresso Nacional. Mas o trabalho que eles estão fazendo é um trabalho excepcional. Então, assista aqui comigo. É um vídeo rápido de quatro minutos, mas vale a pena você ouvir e perceber que realmente o desespero do governo não é à toa. Gonçalves Dias, na CPI, televisionado, para o Brasil inteiro ver, vai dar ruim para o governo. Presta atenção. Pessoal, vou recarregar aqui, que deu uma falha na internet, mas vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Na condição de ministro de Estado, chefe do GSI, o senhor recebeu esse informe apresentado, ou qualquer outro tipo de informe, que apresentasse essas informações? Deputado, eu não vou comentar esse documento, porque ele está ainda carimbado com acesso restrito. O senhor tinha informações, antes do dia 8 de janeiro, que ia ter movimentação para fazer atos de vandalismo e manifestações no DF? Deputado, eu não vou comentar esse documento, porque ele está sob acesso restrito. Então, esquece o documento. O senhor recebeu algum tipo de informação, antes do dia 8, que falava da possibilidade de vandalismo e atos que aconteceram no dia 8. Chegou para você esse tipo de informação, de algum modo? Eu troquei informações com o doutor Saulo Dabin, sobre alguma coisa sobre isso. Mas, se o senhor lê especificamente, há risco. Não é categoricamente que haveria isso. Agora, tudo é uma análise. Não se esqueça, deputado, que eu já falei aqui também, que isso é um copilado de alertas feito de mensagem de WhatsApp, mensagem de aplicativo. O senhor julgou que não havia risco. Olha só o quanto o deputado conseguiu emparedar o Gonçalves Dias, a ponto de que ele falou que houve um compilado de alertas, mas cabia a eles fazerem análise. Ou seja, aqui ele confirma e entra em contradição com a fala anterior, que ele disse que não tinha recebido, e agora fala que tem um compilado de alertas. Mas preste atenção que tem mais falas importantes aqui. Olha só o quanto ele foi cirúrgico. Ele falou que não tinha feito análise, embora recebeu os documentos, se ele era o responsável. Gente, ele é o ministro, tá? Ele é o ministro do GSI. É a responsabilidade de manter a segurança era dele. E ele falou que não fez essa análise de risco, mas que na casa dele ele teve um pressentimento. Dá uma olhada. Esse pressentimento de risco surgiu somente no dia, mas não antes dos atos de vandalismo, não quando o senhor conversava com o diretor da ABIN, não houve essa sensação de risco, foi somente no dia, minutos antes das invasões, que houve essa sensação de risco. A análise de risco no dia 6, ela foi feita pela coordenadora geral de análise de risco. E foi, na realidade, estabelecido um padrão de procedimento de acordo com o plano de operações escudo do Planalto. Vamos lá, vamos lá. Vocês entenderam aqui. No dia 6 foi feita a análise de risco. Ele falou que não sabia, mas o que eu quero que você preste atenção é o quanto a fala do deputado Roriz agora vai descredibilizar o discurso de que eles não sabiam de nada. Presta atenção, porque aqui ele já se contradisse, mas espera um pouco mais para você fazer essa análise da fala do deputado Roriz. Foi aplicado a força naquela época com as informações que se tinha. As informações que tinham na internet elas eram escancaradas, general. Até as tias de zap, até as senhorazinhas que ficam na rua da avó da minha esposa lá em Taguatinga estavam comentando que ia ter invasão, que ia ter movimentação. Como que todas essas pessoas sabiam, como que todas essas pessoas julgavam algo que iria acontecer dois, três dias antes, mas o ministro-chefe do GSI não tinha nenhum conhecimento. Eu tenho a minha teoria aqui. As tias do zap são mais eficientes do que o GSI e o governo Lula inteiro junto. Esse é meu ponto de vista. Porque não tem outra justificativa, gente. Era público notório que poderia acontecer algo que já circulava nos grupos de zap ou alguma coisa nesse sentido que o deputado Roriz traz. O exército sabia, foi feita a análise de risco no dia 6, como o general Gonçalves Dias falou, mas nenhuma medida foi tomada. Como que isso acontece? Deputado, os procedimentos foram tomados. Foram tomados. Agora o procedimento, na realidade, o senhor tem que ver, a análise conjunta de segurança da Esplanada e da Praça dos Tens Poderes, ela é centralizada na Secretaria de Segurança Pública. Secretaria de Segurança Pública, de acordo com o protocolo tático integrado, feito em 2017, é um conjunto de ações que vai propiciar de maneira coordenada que o senhor faça segurança da Praça dos Tens Poderes e Planalto. E, na realidade, deputado, o Planalto é um órgão. O senhor tem o STF, o senhor tem a Câmara também, e no Planalto nós tomamos as medidas que deveriam ser tomadas. Vamos lá, vamos lá. Nessa fala dele agora, você percebe que ele já joga as escusas dele, fala, não, no Planalto nós fizemos o que tinha que fazer. E é óbvio que não foi feito, porque não se invade, não se faz o golpe, como eles querem dizer, com um xilingue na mão. Isso aí é ridículo, e ainda mais num dia onde não tem ninguém lá dentro. Eles iam fazer o quê? Invadir, fazer cocô na sala e falar que deu um golpe? Isso é ridículo. E aqui ele joga a responsabilidade do STF e do Congresso também. Onde estava a defesa desse pessoal? É, eu vi as imagens das medidas que foram tomadas. Escuta isso. Eu gostaria de agradecer o presidente por ter mostrado uma das fotos de dentro do Planalto e na fala do senhor, o senhor falou que estava lá defendendo o Planalto. O senhor falou isso, estou defendendo o Planalto. E me desculpa, general, mas as imagens que eu vi parecia um mestre de obras andando... Cirúrgico. Descontraídas, sem preocupações, fazendo análises extremamente calmas sobre os acontecimentos. E eu queria perguntar para o senhor sobre uma fala muito específica que o senhor fez. Isso aqui vai ficar para o próximo vídeo, porque senão vai ficar muito extenso, mas olha só, o próprio Chico Vigilante, que é do PT, colocou as imagens do Gonçalves Dias. E aqui o deputado Roriz, que é do Distrito Federal, ele foi cirúrgico. Parecia mais um mestre de obra. O que um mestre de obras faz? Ele analisa uma obra que é de sua responsabilidade. Então, aqui, a partir dessa fala, a partir desse contexto da Paula Belmond, do deputado Roriz, você já tem a prévia do que vai acontecer lá na CPMI, hora que o Gonçalves Dias chegar lá, lá ele vai encarar o Girão, lá ele vai encarar deputados que têm qualificação suficiente, o André Fernandes. Lá, o jogo vai ser um tanto quanto diferente. E aí, eu reitero aqui a fala do Edi Raboso. Se, se a direita quiser mesmo achar respostas, ela vai conseguir. Só não faz se não quiser e quiser esconder alguma coisa, porque já deu para demonstrar que a CPI da Câmara está fazendo muito e está fazendo bonito. Então, vamos acompanhar tudo isso que está acontecendo aí. Está certo? Pessoal, tem mais um editorial que eu vou trazer para vocês ainda abordando esse assunto de forma completa aqui para vocês. Combinado? Mas, fala aí para mim, você gostou do resultado dessa editorial? Fala para mim se o conteúdo foi esclarecedor para vocês. Por que isso aqui você não vai ver na Globo, você não vai ver na UOL, você não vai ver nem na Jovem Pan. Dessa forma, claro assim, não. Porque a gente está fazendo um verdadeiro react aqui para você, analisando as falas, pondo aqui os termos que foram expostos, ou seja, mostrando aqui o embate como um todo e aqui a gente é claro, a gente quer saber a verdade. A gente quer que quem tiver que ser penalizado que seja, mas a verdade já começa a aparecer e eu te garanto que a realidade não é a que você viu nos jornais. Gostou do conteúdo? Coloca aí no conteúdo que gostou e você pode me ajudar. O YouTube não anda notificando. Não esqueça de dar o like, tá? Clica no like toda vez que você acessar meu vídeo e também compartilha. Manda aí para os seus amigos do zap, no grupo aí, manda aí no seu Facebook, compartilha, porque nem o YouTube nem o Facebook anda notificando muito. Então é a forma que esse tipo de informação vai chegar a mais pessoas. Vai chegar a mais pessoas. Tá certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.